Companheiras e companheiros, meu nome é Francisco César, sou auditor da Receita Federal e com outros companheiros auditores também da Fena Fisco e da Anfip, nós estamos fazendo uma proposta à reforma da Previdência que será debatida no dia 11 de maio na Câmara de Vereadores a partir das 14 horas. Vamos lançar um projeto de reforma tributária solidária e contamos com a participação de todas as centrais, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Um abraço.